Mais um vídeo para o canal, olha aqui ó, dando aula para um senhor de 48 anos, senhor não né, um aluno de 48 anos aqui, começou agora, basicão com ele aqui ó, de rolamento, olha como ele já tá, primeira aula, ensinei o basicão que ele precisa ali ó, vamos que vamos galera dos 30, recado para vocês depois do vídeo. 6, good job, good job, dê isso aí, 7, olha aí galera, good job, keep going, 8, 2 more, 9, open match rolando aí ó, o treino tá lotado hoje, 10, ok, então galera, como eu vinha dizendo, é muito importante vocês aprenderem o básico do jiu-jitsu antes de qualquer posição, antes de qualquer rola, antes de qualquer treino tá, então sempre que você chegar na academia, tente ver se o seu professor vai ensinar para você o básico, rolamento, saída de quadril, levantada técnica, o básico que você precisa saber para se defender e aí sim você começar os ataques tá, porque primeiro é trabalhar o seu corpo para depois trabalhar as posições, perfeito, então é mais ou menos o que eu tô fazendo com ele aqui, primeira aula hoje e pô, tá respondendo super bem, 48 anos, tá fazendo tudo direitinho, ensinei as técnicas que ele vai mais usar, até para ele poder acompanhar a galera quando ele começar a fazer o treino junto com a turma, ele tá fazendo o treino separado primeiro, para pelo menos aprender essa etapa inicial, beleza? Então, eu vou gravar uma posição depois, com um aluno aqui, ensinando alguma técnica aí que pode melhorar o seu jogo e a sua percepção do jiu-jitsu, vamos que vamos! Bom, então o que que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, eu vou só mostrar para vocês aqui um detalhezinho, tá? Muita gente me pergunta sobre, Diego, por que que eu tenho que aprender esse monte de exercício antes de treinar, saída de quadril, saída de quadril sentada, enfim, um montão de coisa, porque essas coisas são muito eficientes na hora que você tá treinando, então eu vou dar para você aqui um exemplo, tá? De como você pode usar uma simples fuga e um giro de joelho, que eu vou ensinar aqui agora, não vou dar um nome exato, mas eu vou ensinar uma simples fuga que você pode defender de alguém passando sua guarda. Vamos trabalhar primeiro o solo, tá? Primeiro eu vou ensinar para você o movimento que você vai usar, e aí depois a gente vai trabalhar com o parceiro de treino aqui, beleza? Então, a gente vai trabalhar muito aqui, ó, fuga de quadril. Então, a gente vai trabalhar a fuga de quadril, beleza? Só que a gente não vai trabalhar do jeito tradicional, tá? Como é que eu quero fazer essa fuga? Essa minha perna aqui, ó, vai ser a perna que vai me ajudar na levantada. Exemplo, se eu tô aqui fazendo guarda, tá? E o meu adversário domina essa perna aqui, eu não consigo fugir o quadril mais, porque essa perna fica presa, e aí fica mais fácil dele dominar, matar o meu quadril e passar guarda. Então, qual é o princípio aqui? Eu não posso deixar essa perna disponível. Se eu tô aqui rolando, aí o cara começa a passar minha guarda, eu faço isso aqui e ele domina essa calça, eu não vou conseguir mais entrar, porque ele vai jogar essa perna para fora e vai abrir o espaço que ele precisa, perfeito? Então, a fuga vai ser essa aqui, ó. É uma fuga diferente. Então, o cara passou a guarda, a gente vai trabalhar isso aqui, ó. A perna vai lá dentro, tá? Lembrando, essa fuga aqui não vai ser uma fuga para eu repor o guarda, e sim vai ser uma fuga naquela situação de que às vezes não tem mais o que fazer e a única forma de você defender é subindo, tá? Então, vamos lá, ó. Meu adversário tá aqui, vai passar minha guarda, defendi, jogando a perna lá dentro, perfeito? Vem pro outro lado, defendi, jogando a perna lá dentro, sempre usando os meus frames, tá? Sempre usando o meu escudo, porque isso aqui, ó, vai evitar que o adversário entre. Se eu não usar isso aqui, se eu só sair, o cara vai entrar, beleza? Beleza? Fechou, não deixa nunca o seu oponente fazer esgrima, tá? Esse é o primeiro princípio, sempre fechadinho aqui, porque se ele esgrimar, vai jogar o seu tronco no chão, acabou, vai passar a sua guarda. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Saiu, fechadinho aqui, ó. Beleza? Fechadinho aqui. Então, depois desse exercício, qual é o próximo? Saiu, fechadinho, subiu, beleza? Fica aí, rapidinho, rapidinho, ó. Você vai fazer só um vídeo aqui, rapidinho, ó. Só pra continuar esse aqui. So, de novo, ó. Saiu, fechadinho, subiu. Olha o joelho fechando, aí já vai deitar de novo. Deitei de novo, saiu, fechadinho, dropou o joelho no chão lá, ó. Deitou. Saiu, fechadinho, dropou o joelho, deitou. Beleza? Então, esse é o exercício solo. É um exercício pra trabalhar aí, ó, na academia antes do treino. Fazer o aquecimento. Fazer em casa, se tiver um tapete ou um tatamezinho pequeno. É um exercício muito bom pra fixação, tá? E pra mostrar pra você as maneiras que você pode usar o seu corpo pra salvar você na hora do rola. Na hora do treino. Na vida pessoal mesmo, no self-defense, na defesa pessoal. E agora eu vou mostrar pra você como um parceiro de treino, como é que você pode treinar esse tipo de drill. Vem cá, Felipe. Olha lá, ó. Você vai passar a guarda, tá? Devagarzinho. Logo a perna pra dentro, vai. Tô aqui, ó. Fica lá em cima, fica lá em cima. Vai começar aqui, ó. Vou te empurrar. Vai passar a guarda. Passou a guarda, ó. Já vou sentando. O braço esquerdo. Já vai dominando a perna. Fiz o domínio. Já volta pra guarda. Pô. O Felipe passou pro outro lado. Esconde a perna. A mão. Vai lá dentro. Se deixar aqui, ele vai esclarecer mais. Vem cá, Felipe. Já era. Não consigo mais fugir. Tá? Agora volta lá de novo. Então, ele passou. Vai, passou. Já vou pro braço lá fora. Dominei na perna. E vou pro meu ataque. Eito. Passou. Olha o braço aqui, ó. Não posso deixar aberto. Quando ele passar, meu braço já entra aqui, ó. Beleza? Já vai trocando o joelho. Abracei a perna. E vou pro ataque. Aí agora a gente pode fazer o ataque, né? Pra terminar a posição. Felipe veio. Escondi a perna. Fui lá embaixo. Dominei a perna aqui, ó. Então, joguei o peso. Vou pra cima dele. Aí, continua fazendo a mesma coisa. Tá? Os dois treinam juntos. O objetivo aí é você trabalhar a sua memória muscular e você aprender os movimentos. Então, eu fiz. Fui pra cima. Felipe vai e faz também. Felipe faz. Raspou, derrubou. Ele vai pra cima. E eu vou e faço também. Sempre trabalhando com frame. Escondendo o braço. Tá? Lembrem dos princípios. Se o adversário travar o seu tronco, acabou. Fica difícil de você repor a guarda, principalmente se você é um iniciante. Tá? Então, se o adversário travar, já era. Então, não pode deixar de travar. Esconde o braço. Esconde a perna. Como é que ele vai estabilizar agora se ele não pode fazer as grimas? Aí fica mais fácil de você subir, ó. Olha só a facilidade que eu tenho pra dropar o meu joelho aqui, ó. E conseguir fazer a subida. Então, lembra desse princípio. Passou, ó. A mão já vai lá fora. Subiu. Domina a perna. Mais um videozinho. Espero que tenha gostado. Foco, disciplina e determinação. Osso. Então, mais um treino pra conta. Mais uma posição. Mais uma dica, na verdade, né? Hoje tá frio pra cacete. Nem sei quantos graus tá fazendo. Mas tá começando a esfriar valendo aqui em Massachusetts, né? E... É muito punk, velho. Eu gosto de sol. Não gosto de frio, não. Tô congelando. Tô gravando esse vídeo aqui. Mas olha só. Minha mão aqui tá. Tripezão aqui. E é isso aí. Galera. Você que é Master acima de 30 anos. Pô, se inscreve na semana do Master aí. Que eu vou gravar... Vou dar umas aulas muito top. Pra quem tá começando. Pra quem já treina. Pra quem quer fazer o Jiu-Jitsu de forma inteligente. Essa semana do Master. Eu vou ensinar muita coisa legal. Vou abrir a sua mente com relação ao Jiu-Jitsu. Então, se você tem 30 anos ou mais. Ou se você realmente quer aprender o Jiu-Jitsu. Se você aí é novinho, mas quer aprender o Jiu-Jitsu. Se inscreve lá. É gratuito. É 100% gratuito. Vai ser 100% online as aulas. E porra, eu vou abrir um jogo lá legal com vocês. Beleza? Então, tá aí o link lá na descrição. Aí embaixo na descrição. É só se inscrever. Semana do Master comigo. Se não faz parte do meu Telegram. O link também tá aí embaixo. Uma interação bem legal com a galera. Tô trocando umas ideias. Tô mandando muito áudio bom. Que eu tenho certeza que ajuda muita gente que tá começando. Entendeu? Então, é isso aí. O frio tá pegando. Vamos que vamos. Foco, disciplina e determinação. Ô, sim!